Seus Trutas, quem tá chegando agora aí, se inscreve, seja bem-vindo no meu canal, gratidão, tamo junto, bora pro amistosinho internacional com o menino Ney, vindo das Arábia pra jogar um amistoso pela seleção contra a Alemanha, demorou meus parceiros? Então vamos que vamos, peço por muita gentileza, quem tá chegando aí, deixa um like aí pra fortalecer o canal e nós vai crescer cada vez mais graças a vocês, tamo junto e gratidão. Bora pro que é interessante, vamos jogar essa partidinha, viu? Só os monstros, bora, bora Brasil, bora, bora Brasil, mostra pra esses caras que nós é capaz, né rapaziada? Seja bem-vindo meus parceiros, bora de Alemanha vs Brasil, rapaziada, Alemanha vs Brasil, ave Maria, olha o monstro aí, bora Ney, bora Ney, pra cima dos caras. Então bora, 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 vai, boa, 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 meu amigo, vai Renan Lodi, Ave Maria, vai Lodi. Vai, 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 aquela vitória contra o carrossel holandês, mas eu acho que a de 54 também foi muito legal, porque a Hungria tava 32 jogos pra perder, mas vai levar os 3 a 2. Ei Lodi, acompanha, 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 acompanha Lodi, boa. Por que você tá na seleção, moleque? Você é monstro. Bora Ney, ó, botão sigo estranho, bora, bora Ney. Toma. 1 a 0, hein rapaziada? Vamos começar, hein? Vamos começar o massacre contra esses alemão, fanfarrão. Bora, 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 ganhar desses caras. Tá na hora, rapaziada, amistoso internacional, menino Ney convocado, já logo deixou o seu presente, já logo sua marca no começo da partida, tirou do goleiro, filho. O goleiro ainda relou nela, tentou chegar, mas não deu, ó. Pingou a bola, toma, filho. É, goleirão, não deu. Bora, Ney, bora, Ney. 1 a 0, hein rapaziada? O Ney é monstro. Menino Ney marcou, abriu o placar contra os alemão, aos 11 minutos do primeiro tempo. Então bora, tropa, bora, rapaziada. Um salve pros parceiros e gratidão. Um salve. Tamo junto, rapaziada. Boa, Alisson. Boa, meninão. É isso aí, Alisson, é isso aí. Tá lá, meu, tá lá. Toma-se, toma. 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 Vai, Ney, que você sobrou, hein. Você sobrou. Essa é sua, Ney. Boa. Boa. Ah, não, Ney, dava pra você levar. Ave Maria. Não, 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 não é assim. A equipe desce o ataque. Bora, meus parceiros. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Bora, meu Deus do céu, fatiseira. Isso, sai tocando, lindo, lindo. Vinícius. Vinícius na seleção tá embaçado. Ave Maria. Parou, parou. Ah, não, Lodi. Não acredito que ele tava impedido. Fez tudo certo. Essa dominada já tirando do cara. Tava. E tava bastante ainda, hein. Você é louco, Lodi. Presta atenção. Dormiu. Vai, Ney. Vai, Ney. Boa, Ney. Ah, não, Ney. Boa, Ney. Ganhou. Você é guerreiro, Ney. Toma, filho. Ah. 2x0, hein, rapaziada. Bora tentar fazer 7x0 nesses caras. Nem 7x1 vai ser. Valeu, Ney. Valeu, Ney. É nóis, Pomba. É nóis, Lodi. Tá maluco. Moleque, ó. Que força de vontade. Ganhou duas divididas em seguida. E tirou, filho. Chutou na bochecha da rede. O goleiro não pega. O goleiro não pega. Boa, Ney. Ney tá como? Toma, ganhou, filho. Hum. Vai, time. Vai, time. Toma. É, goleirão. O goleirão tá em choque, né? Vai, vai. Foi mal, Pomba. Perdão, meus parceiros. Foi mal, Marquinho. Que cês subiu o morro aí à toa, né? Aí, bora. Cês é monstro. Já voltaram. Recompou o jogo, já. Bora, Bruno Guimarães. O time veio jogar fora de casa e não tá se impondo na posse de bola. Mas aproveitou bem a chance. A, B, Maria. Fora de casa, hein, rapaziada. 2x0 já no primeiro tempo. Opa. Ah, chutava essa, hein? Era quem? Era o Bruno Guimarães que chutava. Perdeu a bola. Boa, zagueirão. Monstro. Quem que é esse zagueirão aí? Ah. Trep. É o trep. Toma, só tirei esse. Ó que tapa. Tá maluco, né? Nossa, o goleirão bateu maluco. Nossa, que goleiro maluco, mano. Chaparral. O Godogan salvou na pontinha do pé, velho. Vai. Ufa. Valeu, Marquinhos. Valeu, Marquinhos. Toma. Cabeceio forte, bem posicionado. Se vai no gol, é gol. Goleiro louco desse. Um abração pra rapaziada, hein? Tamo junto, meus parceiros. Deixa um like aí. Se inscreve, meus parceiros. Fortalece. Tamo junto, hein? Bora. Boa. Xé, louco. Minha zaga ali, volante. Tá embaçado, Zinho, hein? Ah, não, Ney. Ah, não. Boa, boa, boa. Ufa, ufa. Vamos ganhando aí de 2 a 0, meu parceiro. Olha o Iupongo saindo trocando um papo. É, Alice, apareceu. Até que fim, né, meninão? Até que fim, hein? Cruzamento certo. Não cruzei nenhuma certo. Então, bora, né? Acertar esses erros aí nos cruzamentos. Aí. Richard está saindo. Boa, pombo. Boa. Não chora, não. Tamo junto. Tô entrando o Jesus. Glória, glória, Jesus. Bora, meu parceiro. Bora. Ufa. Vai, Lodge. Boa. Bruno Guimarães. Ah, professor. Meu Deus. Meu Deus. Rúmeus. Rúmeus. Olha o que é isso. Amarelo. Ô, pra que isso? Amarelo? Não tinha como não. Era pra ser mais que amarelo. Papo reto. Ah, Ney. Agora, hein, tropa. Tomara Deus, hein, tropa. Papo reto. Vai. Ah, tá bom. Fui no gol. É que tá longe mesmo. Meu Deus. Bora, Brasil. Volta naquela vontade. Ó, esse cara ali, o Rúmeus, deu o maior carrinho maluco ali, prejudicando o meu contra-ataque. Era gol e eu parar dentro do gol. Papo reto. Tome esse elástico. Meu Deus, hein, que elástico, hein. Ave Maria, hein. O entertou a costela do louco. Enx. Entrando da costa. No lugar do Enx. Os alemão tá querendo vir pra cima. Bora, meus partidos. Vocês viram ali, né, a plaquinha do YouTube? Se inscreve, deixa um like, comenta. É nóis, tropa. É nóis. Gratidão, gratidão. Bora, Brasil. Bora, Ney. Virtz pega nela. Divide, fica com a bola. Neymar. Ah! Vendeu! Que ponte foi essa? Caraca, hein, Trepp. Tô atirando, ó. Ó. Meu Deus, hein. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Saiu o Max, entrou o Boateng na Alemanha. Saiu o Anthony, entrou o Roberto Firmino. Bora, Firmino. Bora, Brasil. Afasta, arrepio, escandeio. Quarta passe para o ataque adversário. O posicionamento está horrível. Vou voltar lá para a minha quebradinha, né, para o meu lado. Vai, Gunoran. Deitor. Vai, Gunoran. Vai, Gunoran. Pode cruzar dali. Isso, não deixa o cara jogar, não. Precisa no lance. Nossa, que virada de jogo de letra, Ney. Eles vão descer, não vão avançar. Vai. Toma. Ah! Que goleiro, hein. Que goleiro, hein. É, Trep. Está dando trabalho, hein. Está salvando a Alemanha. Mais uma substituiçãozinha. Olha o Sané está entrando para o jogo, hein. Sané é perigoso. Para mim também. Não estava funcionando em campo. É uma substituição que faz todo sentido. Boa, boa, Marquinhos. Boa. Que cabeçada, hein. Acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Vai, óbvia bem nessa aí. Vai, abafa ele. Já ganhando o Sané aí, Loli. Ó o Sané lá subindo, ó. O Sané não, lá terra. E o Sané está chegando lá, ó. Para o Luciano. Vai. Tá, não acredito, Brasil. Não, 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 não. Não pode. Que falha, hein. Que falha, hein. Ó o buraco na defesa, ó. Ó o Martinho. Não entendi, Martinho. Tá na tela para a gente rever. A bola é alçada na área. Ó, e aí os caras chegavam. Ó, 76 os caras fez, ó. Perigo. De olho no placar. 2 a 1. Futebol, o jogo coletivo tá bonito de ver. Só no toque-toque, Caio. Tá bonito, sim. Eles praticamente não erraram passes hoje. Falta marcar o árbitro. É falta, Zé é louco. Você viu o que o cara fez? Bora, Ney. Bora, Ney. É agora. Concentra. Bora, hein. Bora, hein. É, professor. É isso aí mesmo. É isso mesmo. O cara tá em choque. Tá em choque. Tá em choque. Ó, os caras. Vai meter substituição pra tirar a concentração. Gundogan saindo. Eu nem vi quem que entrou no time dos caras. Mas vai. Saiu o Gundogan. Daqui a pouco aparece ali, troca. Bora, Ney. Bora, Ney. Entrou o Kahn. Ah, não. Que merda, hein. Que merda, hein. Mas, por capricho, acabou saindo do lado do gol. Entrando o Philippe na Alemanha. Renan Lodi saiu também, hein. Quem entrou no lugar do Renan Lodi? Militão. Militão tava no banco, hein. Que ficha. Bora, Brasil. Bora. Não dá espaço pros caras. Eu falo sério. Tô falando sério. Não dá espaço. Não dá espaço. Ele vai dar espaço mesmo. Ei, Marquinhos. Acorda. Tira essa. Quer dar dribinho bonito. Tá louco, ó. Se o Neymar quiser tem espaço pela lateral, liberdade pra ele. Dá pra encaixar contra-ataque, quero ver. Meu Deus. Vai, Militão. Entrou agora. Fôlego. Fôlego. Bola alçada do Tubulto. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Firmeiro. Bola, bola. Ah, não. Ah. É isso, tropa. Tá ligado. Mais uma partidinha concluída com sucesso pela seleção. Menino Ney tá demais. Tá demais. Montro, montro. Valeu, Ney. Valeu. E tá ligado, rapaziada. Ganhamos dos caras. Amistosinho internacional. Fora de casa. Alemanha é um time duro de jogar. Menino Ney ganhou nota 10 na partida. Fez uma excelente partida. E o mais interessante. Que nós ganhou, né, rapaziada. Então é isso. Tá ligado, meus parceiros? Quem gosta aí de jogar um FIFA, modo carreira. Deixa um like. Se inscreve. Tamo junto, meus parceiros. Papo reto. Tamo junto. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. É nóis, meus parceiros. É nóis, meus parceiros. Tchau. Tchau. Tchau.